Música 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 Há um fado que é cantado Há um outro que é sentido Há um fado maltratado Música Música Há um fado que é cantado Há um outro que é sentido Há um fado maltratado Outro que anda perdido Há um fado que é saudade Outro que é alegria O fado não tem idade Será sempre companhia Por ser boé me invadiu É como um navio que chega a noitinha Um homem conta da alma Que o homem da calma Nem disse ao que vinha Há um viola e guitarra Colete-se a marra Que o fado é assim Seja qual for o motivo O fado está vivo cá dentro de mim Música Há um fado nas vielas Outro anda nos salões Há um fado à luz das velas Outro cheiro Há um fado nas, portugal e argentino Há um fado nas, portugal e argentino Há um fado nas, portugal e argentino O que é isso? 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 Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, para sempre, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, seu sol lhe ouvido, seu sol lhe ouvido, fechou ao ilusor. Seu sol lhe ouvido, seu sol lhe ouvido, fechou ao ilusor. Quero agradecer a presença destes mais meus livros, fanistas, e também os músicos que os acompanharam. Esta noite tivemos uma noite muito brilhante, onde gostei bastante das vozes que não conhecia. Quero agradecer a Emanuela Furtado, que já vem cá há alguns anos. Pelo menos esta noite tivemos a conversar, pelo menos já há cerca de 10, 12 anos, que estas galas se realizam aqui nesta Junta de Fretesia. E é um gosto enorme nós fazermos e prepararmos estas noites para todos vós. Quero também agradecer à Sandra, que é a primeira vez que vem cá a Santa Luzia, que gostámos muito da subestação, também o José Alberto e a Ana Valadas, que esteve cá connosco ontem à noite, e hoje aceitou novamente o nosso convite, muito obrigada por cá estar. Quero também agradecer aos nossos músicos, que já o ano passado fizeram gostão de estar cá presentes, ontem à noite o vestido do Lança Teve connosco, e hoje o José Alberto também veio ajudar e animar a noite de falhos. Continuando os agradecimentos, quero agradecer ao município de Tabira, por nos ajudar nesta iniciativa, quero agradecer aos funcionários da Junta de Fretesia, que sem eles não era possível, eles já que estão cá a trabalhar, eles já que nos ajudam para que nós consigamos posicionar-vos estas noites. Quero agradecer aos técnicos de som e também do Luz, que têm estado cá com nós desde ontem. Agradecer à Associação Almagrava, por nos ter ajudado e também por ter investido toda a logística que é necessária para realizarmos estes falhos. Quero agradecer à Conselheira, a Luzinha Campos, que preparou a refeição para os nossos artistas, e quero também agradecer, em último, aos meus colegas do Instituto, ao Nuno e ao Emílio, que eles estão sempre comigo e sem dúvidas em eles não era possível levar este pacto a bom porto. Quero agradecer a presença de todos vós, foi uma noite espetacular, eu gostei bastante, esperamos continuar com este tipo de iniciativas, muito obrigada e boa noite a todos. Quero agora convidar os falistas a seguir ao palco. Nós temos uma pequena lembrança para oferecer aqui aos nossos falistas. É uma garra de vinho, adivinho da Noirifaz. Há um falo a cantar, há um falo a sentir, Há um falo mal tratado, outro que anda perdido. Há um fado que é saudade, outro que é alegria E o fado não tem idade, será sempre companhia Por ser boema invadiu, é como um navio que chega a noitinha Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha Calga um viola e guitarra, colete-se amarra, que o fado é assim Seja qual for motivo, o fado está vivo cá dentro de mim Há um fado nas mielas, outro anda nos salões Há um fado à luz das velas, outro chama corações Já há um fado falado, já há um fado cansado O triste fado do fado, é maior que uma emoção Por ser boema invadiu